Olha, o cantor e compositor potiguar Mago da Silva lançou um novo EP e está se preparando para cair na estrada para apresentar o novo trabalho pelo Brasil. Mas antes de sair em turnê pelo país, Mago da Silva veio mostrar um pouco desse novo trabalho aqui no TVU Notícias. E quem está com ele é o repórter Rafael Lopes e conversa com a gente agora. Boa noite, Rafael. Oi, Jardim. Boa noite para você, boa noite para quem está em casa ou pela internet. Pois é, Mago está aqui do meu lado e está preparando um repertório muito variado para uma turnê que começa a partir do mês que vem. Boa noite, Mago. Boa noite. Me diga uma coisa, samba, rock, hip hop, o que a galera pode esperar dessa turnê que está iniciando a partir do mês que vem? Bem, o que envolve sempre o meu trabalho é samba, rock, sted, funk, soul, baião. É uma fusão de tudo isso, né? E com a poesia que eu chamo de potiguar, mundiçã. A poesia que está presente no primeiro disco e o pior que isso tudo na ficção. E agora em dezembro, dia 23 de dezembro, acabei de lançar o ep.com.ciencia. Me diga uma coisa, estou sabendo que tem show confirmado já em São Paulo, Brasília, Recife, Rio. E como é que vai se compor essa trajetória de viagens dentro da tua turnê? Eu estou sabendo também que você vai saber das pessoas que vão assistir teus shows, como é que tu vai compor teu próximo CD, não é isso? É, então, tem uma viagem que eu estou fazendo agora para Brasília, dia 8 de fevereiro no Museu dos Correios. Estou tocando lá na Lapa, no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Pipa. A gente encerra essa turnê em pipa e dessa turnê eu quero trazer canções para compor um novo disco. Então, o disco é apenas um planejamento. A gente está fazendo uma vaquinha, www.vaquinha.com.br. E tem lá a nossa campanha de crowdfunding, que é, na verdade, uma paródia, o Crowdfudido. Que é a arrecadação para a gente poder fazer esse disco, pagar músicos, pagar estúdio em todos esses cantos do Brasil. E chegar aqui com um CD que a gente já está chamando de On The Ando. E me diga uma coisa, Mago, para esse próximo CD, quantas músicas você está com previsão de lançamento? E vai ter algum estilo mais forte para o lançamento dele? É, depende da minha interação com os artistas potiguares e os músicos que eu conheci durante essa turnê. É daí que vai sair todo esse material para fazer o disco Onde Ando. Então, a gente só sabe que vai rolar o disco e pede que as pessoas contribuam lá na vaquinha, para que a gente possa realizar mais um trabalho. Ok. Só lembrando para o pessoal de casa, quem quiser ajudar o Mago aí na saída dessa turnê, para compor o novo CD dele, é só entrar no site www.vaquinha.com.br, pesquisar aí o Crowdfudido, que é uma iniciativa dele, e é mais um artista potiguar sendo valorizado por todos nós, lançando aí uma nova obra. Jadinho, eu volto com você.